Olá, bom dia! Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás foram antecipados pelo governo federal. Os repasses serão feitos a partir de 11 de outubro. Quem traz os detalhes para a gente sobre o assunto é Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, os benefícios serão depositados uma semana antes do previsto. Originalmente, a data de início dos pagamentos era no dia 18 desse mês. Conforme o novo calendário divulgado pelo governo, começa com os beneficiários com o NIS final 1 até chegar àqueles com o NIS final 0 no dia 25 de outubro. No caso do Auxílio Brasil, o valor é de R$ 600. No total, serão repassados cerca de R$ 12 bilhões. Já o Auxílio Gás, que é equivalente ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, o montante repassado será de R$ 650 milhões para cerca de 6 milhões de famílias. O dinheiro é depositado em uma conta poupança digital da Caixa e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tenen. Também pode ser utilizado por meio de cartão para pagamento em estabelecimentos comerciais, como supermercados e farmácias, por exemplo. Em caso de dúvida sobre os auxílios, o beneficiário pode ligar gratuitamente para o número 121. Ontem, em entrevista ao programa de rádio, a Voz do Brasil, a presidente da Caixa, Daniela Marques, disse que cerca de 20 milhões de famílias serão beneficiadas com esses pagamentos. Vamos assistir. Além das 21 milhões de famílias, a maioria das famílias chefiadas por mulheres, então são 17 milhões e 200 mil mulheres que vão estar recebendo benefícios e são mais, no total, R$ 12,5 bilhões que serão pagos agora a partir do dia 11. O Ministério da Cidadania entrou em contato com a Caixa e pediu que a gente antecipasse e assim será feito. E o IBGE vai prorrogar a coleta de dados do Censo Demográfico 2022 para o início de dezembro. Desde que entrou em campo em 1º de agosto, o Censo Demográfico 2022 já contou mais de 104 milhões de pessoas em 36 milhões e 500 mil domicílios em todo o país. 48% são homens e 52% mulheres. Os dados do segundo balanço da coleta do Censo também mostram que existem no país 860 mil pessoas autodeclaradas indígenas e 740 mil quilombolas. A maior parte dos questionários foi respondida de forma presencial e 2,27% dos domicílios se recusaram a respondê-los. O diretor de pesquisa, Simar Azeredo, anunciou que o IBGE vem enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseadores em alguns locais, o que contribuiu com um cenário de atraso na coleta dos dados. A gente estava imaginando que fosse fechar o Censo agora em meados de início, logo na primeira semana de outubro, isso não aconteceu. Então, diante do cenário de atraso e dessa dificuldade, principalmente de contratar recenseadores, o IBGE vai prorrogar o término do Censo e estamos prevendo um término do Censo para início de dezembro. Para melhorar a produtividade nos estados, o IBGE está pensando em novas estratégias de recrutamento de pessoal. Atualmente, são 95.448 profissionais em ação, o que corresponde a cerca de 52% do total de vagas disponíveis. Estamos implementando várias frentes, entre elas a busca ativa de recenseadores, que está em curso desde a semana passada, de forma que possamos ter mais recenseadores atuando no Censo, e isso é fundamental. As trocas do Brasil com o exterior tiveram saldo positivo em setembro, de 4 bilhões de dólares, e no acumulado do ano, de quase 48 bilhões de dólares. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial de setembro. E para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a apresentar a partir de agora. O que nós podemos ver é que no mês de setembro, as exportações atingiram a quase 30 bilhões de dólares, 29 bilhões, e as importações estiveram em 25 bilhões de dólares, gerando um superávit neste mês de setembro passado agora, de 4 bilhões de dólares para o país. Destaques foram petróleo, o Brasil já é um grande exportador, minério de ferro, cujos preços se recuperaram um pouco, soja, açúcares e carnes. Então, essa foi a situação de setembro. Já no acumulado do ano, a situação se torna ainda mais favorável para o país. Nós tivemos de janeiro a setembro, exportações de mais de 250 bilhões de dólares, 253,8, e importações de mais de 200 bilhões de dólares, em torno de 206 bilhões. Resultado, tivemos até o momento um saldo superávit, se eles desejarem, de 47,9 bilhões, causado, gerado justamente pelos destaques que nós já mencionamos, como petróleo, soja, açúcares e carnes. Lembrando que, se nós simularmos esse saldo que obtivemos até setembro, e fizermos uma pequena projeção para o próximo trimestre, chegaremos a um valor em torno de 60 bilhões de dólares, muito próximo do resultado obtido em 2021. Ou seja, as exportações brasileiras continuam muito vibrantes e muito competitivas no mercado internacional. Essa informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. E pela 14ª semana seguida, o mercado financeiro projeta um crescimento maior e uma inflação menor para este ano. No caso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a nova projeção dos analistas financeiros aponta para um reajuste de preços de 5,74% em 2022. Em relação à economia, a estimativa é que o ano feche com aumento de 2,7%. O Boletim Focus é um relatório semanal do Banco Central a partir da análise do cenário econômico feita por cerca de 100 instituições financeiras de todo o país. Você sabia que existe um aplicativo que incentiva crianças e adolescentes a conhecer leis de proteção a menores e ainda denunciar casos de violência em infanto-juvenil? Veja na reportagem. Eles amam tecnologia, brincam, jogam, se distraem e aprendem. Agora, crianças e adolescentes podem ter acesso a uma ferramenta que também diverte, mas o tema é bem sério. O aplicativo, desenvolvido especialmente para as novas gerações, ensina como denunciar violação de direitos. Com uma linguagem adaptada a cada faixa etária, a nova ferramenta é ligada diretamente ao DISC-100. Nela, os pequenos e os jovens vão aprender noções de direitos humanos, os diferentes tipos de violência, as leis que devem ser aplicadas e como buscar ajuda. O serviço garante a segurança e a efetiva investigação das denúncias que forem recebidas. O que eu mais gostei do aplicativo em si é que ele trabalha muito na questão da conscientização. Uma pesquisa do IBGE lançada em julho mostrou que um em cada sete adolescentes sofreu algum tipo de violência. O Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente estima que apenas 10% dos casos chegam às autoridades, porque são cometidos por pessoas próximas ou familiares. O Brasil vem se destacando no desenvolvimento e aplicação de defensivos agrícolas que eliminam pragas com ingredientes biológicos vivos. O uso de biodefensivos tem crescido entre os produtores rurais por não impactar o meio ambiente, ao contrário de insumos químicos, considerados tóxicos. Só neste ano, 69 novas marcas foram aprovadas pelo governo federal. Entenda na reportagem de Márcia Fernandes. Nesta chácara em Planaltina, a cerca de uma hora de Brasília, o cultivo de tomate orgânico é a principal atividade. São 200 toneladas produzidas por ano. O produto é vendido para uma rede de restaurantes na capital. Para que o fruto tenha qualidade, eles investem em estufas para proteção. Além da adubação e irrigação. Outro cuidado importante é o uso de defensivos. A traça do tomateiro é uma das principais pragas. A larva do inseto come a folha por dentro. Para controlar, é usado um defensivo biológico. Os defensivos agrícolas biológicos são feitos a partir de substâncias que já estão na natureza, como extratos de outras plantas, produtos químicos naturais ou fungos e bactérias. Eles ajudam a eliminar as doenças e pragas da lavoura sem agredir o meio ambiente. Além disso, oferecem mais segurança para quem aplica e também para quem consome os produtos. E como aqui, parte deles pode ser usado também na agricultura orgânica. Essa tecnologia vem conquistando o homem do campo, de olho no mercado cada vez mais interessado numa alimentação saudável. Nosso consumidor é muito exigente, porque ele é um perfil de produtor, de consumidor que quer um produto orgânico na mesa. Segundo a Embrapa, o crescimento começou em 2019, quando a nova técnica foi adotada em 23 milhões de hectares. Hoje, o Brasil é referência mundial na utilização de defensivos agrícolas biológicos. Só neste ano, 69 produtos de baixa toxicidade foram aprovados pelo governo. 25 deles somente em agosto, num total de 557 produtos registrados desde o ano de 2000. Existe uma preocupação em manter os padrões de qualidade, fazer com que a aprovação seja a forma mais criteriosa possível. No entanto, é importante ter celeridade também, porque o produtor, o mercado, não pode ficar esperando 10 anos para um produto novo entrar. Além do espaço exclusivamente feminino, uma outra novidade na Caixa agora é o atendimento preferencial às pessoas com transtorno do espectro autista. Entre as ações de acessibilidade, esse público tem uma atenção especial na hora de ir ao guichê bancário. Dificuldade para se comunicar, interagir, desconforto em manter contato visual, características do transtorno do espectro autista. Para essas pessoas, tarefas simples, como ir ao banco, são um verdadeiro desafio. Pensando nisso, a Caixa Econômica Federal tem desenvolvido ações para melhorar o atendimento prioritário nas agências. Preferencialmente, hoje, essas pessoas serão atendidas no espaço Caixa para Elas, que já é um espaço mais reservado dentro das nossas agências. Hoje, nós já temos cerca de mil agências com esses espaços e vamos expandir isso para a totalidade das nossas agências até o final do ano. A iniciativa vai ajudar o Vinícius. Aos cinco anos, ele foi diagnosticado com autismo. Agora, aos 18, ainda sofre com preconceito e falta de atendimento adequado. O problema é que as pessoas acham que só tem acesso às filas, quem é aquele deficiente com amuleta, o idoso, a mulher com a criança no colo, e o autista não apresenta isso. As mulheres com autismo ou que acompanham pessoas com transtorno também vão poder contar com um espaço como esse aqui, o Caixa para Elas. É um ambiente mais reservado, que já está disponível em mais de mil unidades do banco em todo o país. Lembrar de não falar num tom muito alto com eles, o toque às vezes incomoda, então às vezes a pessoa muito gentilmente vai atender e vai indicar a mão e provavelmente pode ser que ele não queira dar a mão, porque ele não aceita o toque. Então, esse reconhecimento de que eu sou uma pessoa e que eu tenho uma característica especial vai fazer com que ele seja mais bem atendido, ele consiga completar aquele objetivo que ele foi, então eu fui na Caixa, eu quero abrir a minha conta, ou então eu quero fazer uma determinada transferência, eu quero fazer um investimento. E quando você tem uma equipe que está preparada para receber, esse atendimento dele vai fluir muito melhor. É isso, a gente fica por aqui para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri